Olá pessoal, continuando aqui, agora nessa sala há uma exposição sobre os tropeiros, a indumentária dos tropeiros do Paraná. Aqui os bichos encontrados nessa região, aqui tem esculpidos aqui, aqui a rota dos tropeiros, o caminho do Viamont. E eles temiam muito, eles eram muito supersticiosos, eles temiam a cruz, o saci-pererê, o boi-tatá, o lobisomem e a furupira e a mula sem cabeça. Aqui os seus facões, olha só. Tirou foto daqui, Léo? Olha só que legal. Não dá pra contar toda a história pra vocês que teria que ser um dia inteiro. E aqui está o salão. Isso aqui já deve ser da década de 20, esses raros. Aqui um pouco da... Olha essa cristalina, olha os vestimentos deles da época. Aqui um pouco do... É... Um pouco da história dos humanos, né? 50 mil anos e 70 mil anos e assim vai. É isso aí, pessoal. Agora vamos lá pra fora. O Léo tá chamando lá pra gravar o quê? Será? Ah, ele quer bater o sino. Tá bom. Olha a hora do lanche, né? Olha as sapatias. Não colocamos as sapatilhas, Léo. Pessoal, olha só. Não percebemos aqui, tá? Mas tem que colocar essas sapatilhas. Olha, pessoal. Continuando aqui. Será que aqui era o porão que os escravos dormiam, Léo? Não. Não tinha nada a ver. Bom, não sei explicar pra vocês, né? Aqui, agora o sol abriu. Olha aí. Que legal. Provavelmente da moia, alguma coisa. Não sei informar, pessoal. E aqui eu vou mostrar a senzala pra vocês. Mas a fazenda é muito bonita. Pessoal, continuando aqui. Aqui era a morada dos escravos, né? Digamos assim, a senzala. Depois que no século XX se tornou uma queixaria. Queixaria. Olha aí. Olha quanta história. Aqui provavelmente era um fogão. Ah, não. É porque se tornou queixaria, depois no século XX. Então, não sabemos informar o que seria ali. A senzal. Aqui. 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 Aqui.